O que nós fazemos neste diploma é um significativo alargamento das pessoas que podem beneficiar dessa bonificação e um alargamento também dos valores máximos dos quais as pessoas podem beneficiar dessa bonificação. O modelo atual funciona na base de que era preciso a taxa de juros ultrapassar a taxa que estava contratada a mais 3% para as pessoas poderem vir a beneficiar de uma bonificação dos juros e, em segundo lugar, tinha um teto anual de 720 euros e depois aplicava critérios diferentes, consoante as pessoas estavam no quarto escalão, até ao quarto escalão de IRS ou até ao sexto. Nós, no novo modelo, simplificamos muito isto. Em primeiro lugar, baixamos significativamente o patamar de acesso à medida. Significa que, neste momento, o patamar passará a ser um indexante de 3%. Significa isto que, na prática, que, por este critério, todos os contratos, neste momento, são elegíveis. Claro que há, depois, os outros critérios a registar. Mantemos o critério do rendimento máximo de acesso a esta medida ser o sexto escalão de IRS e alargamos aqui a parcela de juros a bonificar, por isso, quando a taxa de esforço é entre 35% a 50%, nós bonificamos 75% do acréscimo, quando a taxa de esforço for superior a 50%, isto é para as famílias com maiores necessidades, o Estado bonificará 100% dessa diferença. O limite do apoio é também alargado, de 720 euros máximos por ano para 800 euros por ano.